A gente tem recebido vídeos, imagens, recentemente aqui no Terra do Mandu, no Mandu News, de furtos, tentativas de furtos e outros casos de roubos ocorridos no comércio da cidade. A gente deu recentemente de ladrões, ladrões tentando arrombar estabelecimentos comerciais, tentar arrombar também residências. Há casos de furtos registrados em alguns locais nos períodos da madrugada e durante o dia também no comércio da cidade, principalmente na região central de Pouso Alegre. Por conta dessa quantidade de furtos ocorridos, os comerciantes entrando em contato com o Terra do Mandu, a gente procurou o comando do 20º Batalhão da Polícia Militar para falar a respeito desses casos. A gente conversou com o Tenente-Coronel Célio César dos Santos, que fala que na estatística da PM, comparando o mesmo período deste ano com o período do ano passado, há diminuição nesse tipo de crime. Segundo ele, resumindo o que ele fala, há uma proliferação dessas imagens dos circuitos em grupos de notícias, redes sociais, na imprensa também, e com isso às vezes dá essa sensação de que está tendo mais casos do que realmente esteja acontecendo. Ao mesmo tempo, o comandante traz dicas aí para comerciantes, pessoas que estão nessa correria de fim de ano para fazer as compras, para evitar ser roubado, ser vítima desses ladrões. Nesta época do ano, é natural que esses casos aumentem, comparado com outras épocas do ano. Quando a gente compara épocas de menor movimento nas ruas, de menor quantidade de produtos expostos nas vitrines, nós temos um número menor de furtos e roubos a estabelecimentos comerciais. Porém, quando comparamos com, ou nessa mesma época, em anos anteriores, nós temos uma redução de cerca de 15% no registro de furtos e da ordem de quase 20% de roubos. Identificando que a diferença entre roubo e furto é a presença da violência contra a pessoa. Nós sabemos que a vinculação das imagens, seja por meio das redes sociais, seja pelos canais de informação, de fatos em que os autores tentam arrombar, ao que chegam a arrombar e essa circulação dessas imagens, essa tal circulação vem provocar nas pessoas, ela vai influenciar diretamente na sensação de segurança dessas pessoas, comprometendo ali e é natural que as pessoas pensem que a cidade está menos segura. Agora, comandante, uma reclamação constante do comerciante, muitas vezes é que o ladrão ficou ali tentando arrombar, conseguiu arrombar e o policiamento não apareceu. Como é que é definida essa questão de policiamento mesmo, policiamento preventivo com policiamento ostensivo? De uma forma genérica é até difícil de responder, porque eu precisava ver caso a caso. Mas por que não compareceu? Houve o acionamento? Ou a polícia militar foi acionada após a constatação do arrombamento, na manhã seguinte? Ou ela foi acionada imediatamente, enquanto o crime estava acontecendo? Então, eu precisava de caso a caso para poder responder de uma forma mais pontual. Por que? Tão logo a polícia militar é acionada, especialmente nesses casos, havendo a disponibilidade de viaturas, que tem dias que nós temos as viaturas com diversos empenhos, nós despachamos o copom que recebe a ligação, que recebe a solicitação da ocorrência, o copom imediatamente despacha a viatura. Porém, para saber por que a viatura demorou, o que a ocasionou, eu precisava de saber o caso específico para poder te dar uma resposta mais precisa. E isso é feito. É importante destacar que a polícia faz esse rastreamento imediatamente, assim que é comunicada da ocorrência. Sim, prova disso é que, da mesma forma que nós temos nessa época do ano, nós registramos, comparado com outras épocas do ano, nós temos esse aumento, nós aumentamos também a quantidade de prisões de autores de furtos. E agora, é interessante nós citarmos isto, que os autores de furtos que nós estamos prendendo agora, geralmente furtos a estabelecimentos comerciais, ou furtos a cabos de energia, cabos de cobre, assim seja, são autores reincidentes. Nós temos uma reincidência considerável na questão dos crimes de furto aqui em Pouso Alegre. Então, por uma questão da permissividade da legislação, o autor fica pouco tempo preso, e tão logo ele sai à rua, ele já volta ao cometimento do delito. Agora, quais maneiras que o comerciante que está sendo vítima de casos de furtos ou roubos, ele pode prevenir, evitar? Marcos, é bom você me perguntar isso daí, porque nós não temos, mesmo nos países mais desenvolvidos, a polícia ostensiva, ela não se faz presente a todo tempo, a todo lugar, para prevenir os delitos. Então, diante dessa dificuldade da nossa presença constante, por mais que nós realizemos o patrulhamento, por mais que nós estejamos presentes, a gente sabe também que as nossas viaturas são monitoradas. Então, os autores sabem, percebem as nossas viaturas passando, esperam a viatura passar, para às vezes delinquir. Então, é interessante que os comerciantes, ou mesmo moradores em suas residências, eles criam dificuldades para acesso desses autores, seja através de alarmes, seja através de portas de congrade, seja através de qualquer obstáculo que venha dificultar o acesso dos autores, seja no comércio, seja nas residências, com certeza irá contribuir e muito para que o comércio, a empresa, a residência, ela não seja alvo de crimes contra o patrimônio, ou seja mais difícil ser um alvo. Naquela questão também, na dúvida, se tem uma suspeita, é bom já manter o alerta. Exatamente, e notando a presença de pessoas suspeitas próximo à sua residência, próximo ao seu comércio, faça contato com a polícia militar, para que nós possamos designar uma equipe policial para ir até o local, fazer a abordagem, identificar aquelas pessoas, que tipo de pessoa que é, é um morador, é um prestador de serviço, é uma pessoa em situação de rua, mas a nossa presença por si só, por meio da abordagem ainda mais, vai com certeza prevenir a ocorrência de um crime contra o patrimônio. Agora, comandante, aproveitando essa nossa conversa, de algo de agora, de imediato, que é esse movimento de véspera de Natal, muita gente na rua, de carro, de moto, de bicicleta, a pé, e aí é um alerta para geral, para o comerciante e para o consumidor. É interessante, porque aumentando a quantidade de pessoas nas ruas, aí aumenta a circulação de dinheiro, aumenta a quantidade de pessoas com bens valiosos circulando nas ruas, como aparelhos celulares, relógios, joias. Então nós fazemos um apelo à população, aos transeútes e também ao comércio, de que para aquelas pessoas que estão transitando pelas ruas, atentem para a sua segurança, atentem para os seus bens, evitem deixar expostos os seus aparelhos celulares, suas joias, seus relógios, que não deixe ali, não desperte a atenção de quem esteja com vontade de delinquir. Às vezes, ele nem seria vítima de um delito se o bem não estivesse de tão fácil alcance à atuação do autor. A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão, exatamente. Vez ou outra, nós deparamos nas ruas, com garotas, mulheres, com o celular no bolso de trás, aparecendo boa parte do celular. E ali, uma ação rápida de um autor, já saindo correndo, já vai consumar o delito e de uma forma, devido até mesmo a essa grande circulação de pessoas, vai dificultar até a nossa ação de rastreamento e de recuperação daquele bem. Já o comércio, preferencialmente, deixe pessoas atentas ao movimento de quem está dentro do seu comércio, vendo se aquela pessoa realmente está comprando, se é realmente um cliente, ou aquela pessoa está ali simplesmente olhando, aproveitando a distração dos vendedores para subtrair algo. Isso aí vale para todo tipo de comércio. Roupas, joias, farmácias em geral, porque às vezes a pessoa ali, disfarçada de cliente, ela está aproveitando uma distração para subtrair. Então, se puder ter dentro do estabelecimento a presença de um segurança, a presença de uma pessoa capacitada para estar ali fazendo a identificação e a separação de quem é cliente ou de quem está ali para delinquir, isso aí vai contribuir muito. E ter um Feliz Natal e ótimas festas. Ainda nesse momento, em nome da Polícia Militar, desejo a todos um Feliz Natal, um ano que se avizinha com muita prosperidade e com muita segurança. Está aí, ouvimos o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar em Pouso Alegre, Tenente-Coronel Célio César dos Santos. Situação de orientação que vale não só para Pouso Alegre, mas para outras cidades também.